Rapaziada, peixe grande galera Peixe de força, viu? Olha aí, ó galera Não quer dar cabeça não, peixe Bom dia galera que acompanha o nosso canal Tudo bem com vocês? Galera, iniciando mais um vídeo Tamo aqui mais uma vez O trio aqui pra fazer uma pescaria De linha de vara, beleza? Aqui as vara aqui, tudo telescópica Beleza? Os três vara aqui, ó O Diego, seu Elinho Já pedimos a companhia de vocês Pra deixar aquele like Assista até o final Se você não é inscrito, se inscreve, beleza? E é isso aí, ó O Diego na área Seu Elinho, beleza? Vamos ganhar dele Hoje tem desculpinha não, galera É competição de novo As vara aí, mostra as vara aí Pra depois não ter desculpa depois, viu? Agora a minha varinha é nova Não vai quebrar não A varinha da outra Aquela varinha tava muito tempo guardada Aí o que aconteceu? Acho que o negócio de marizinha Que eu moro na beira da praia Quando foi pegar o peixe que ele pegou Que eu puxei, quebrou Mas agora pronto Tá uma novinha aí, ó Hoje vai ser o dia Só explicando aí, galera Hoje é competição de novo, viu? Viu? Vamos ver no final aí Quem vai pegar mais peixe, galera E o maior peixe O maior peixe também É a bateria de maior quantidade E o melhor peixe É duas baterias Vamos ver quem vai ganhar aí Nas baterias aí, valeu? Competição aí na varinha Tô animado com essa varinha nova aí Tô animado Vamos ver se eu não tirei o terceiro lugar de novo É isso aí, pessoal Assista até o final Pra saber o resultado da pescaria, ó Quem vai vencer, ó Da outra vez foi o Diego Maior peixe de maior quantidade Vamos ver hoje, galera Vai deixar eu carregar de novo hoje Não acredito É, ó Foi medalha de ouro Medalha de prata E medalha de bronze Aí eu falei Poxa, tirou em terceiro lugar Tá reclamando de quê? Mas só tinha três competidores Se tivesse vindo Tirar em terceiro Tá bom, né, Diego? É isso aí, galera Vamos nessa Que a maré já tá vazando aí Vamos que vamos Rapaziada, a gente vai Entrar dentro da água, galera Pra Ir nas pedras lá Mais fundo, ó Pra pegar mais peixe, galera A gente tem que ir mais fundo Pra pegar mais peixe, né E os peixes maiores Também vem aí atrás O Diego e o Elinho Vamos que vamos Já tem gente lá Nas pedras lá, ó Começa a pescaria, rapaziada Chegamos aqui Nosso primeiro conto, beleza? Também tão ali Vai subir aqui na pedra Botar uma risquinha aqui De camarão Primeiro, hein? Vamos virar um pouco, galera Aí já vai Aí já vai Galera, o Elinho pegou um peixe ali, galera Outro rapaziada Ali no peixe, véi O peixão ali, galera Olha aí, galera Mais um, hein? As cadeias tá difícil hoje, galera Mas tá puxando demais Rapaziada, mais um, hein? Mais um, rapaziada Esse peixinho médio Dentão, dentão, hein? Peguem aí o nosso dentão, galera Tão grande, galera Tão grande, galera, ó Feixe bom, galera Feixe bom, galera Feixe bom, galera Aí, ó Vermelhão aí, galera Vermelhão aí, galera Caranha vermelha, rapaziada Olha aí, rapaziada Peixe bom, rapaziada Peixe grande, galera Peixe de força, viu? Olha aí, ó, galera Não quer dar cabeça, não, peixe Batata Batata, rapaziada Aí, galera Tchau, tchau E aí galera Esse bora aqui é pequeno A maré já tá enchendo Cuida rapaziada Finalizamos a pescaria Tamo indo pra terra agora Beleza rapaziada Pescaria o mar bem agitado Puxando muito A contagem aí rapaziada A contagem aí galera dos peixes Uma Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Três Nove Dez peixes certinho Cinco Seis Seis Sete Oito Oito peixes galera Diego pegou dez Cinco peixes coelhinho Oito peixes Oito peixes Oito peixes Você é o juiz É o maior peixe Deixa eu ver Vê aí Olha Rapaz É o maior peixe É o teu mesmo É o dentão lá né O dentão O dentão Contra aí A vantagem que eu tenho Sobre vocês Sabe qual é? Eu compro sabonete Pra tomar um banho Vocês não tem sabonete Mas é aí Galera Pegamos do frito hein É galera Mais uma premiação aí O menino queria o revoche Mas não deu certo não Vamos deixar pra ter espaço Pra próxima vez aí Tá Vamos parar não Vamos insistir Ó galera Fechei com esse dentão aqui Valeu? Oi Não vamos desistir não Enquanto a gente não ganha dele É mais desistir Foi por pouco Dessa vez É Foi por pouco Vou fazer um pré-paro Um almoçozinho Lá em casa Com a minha esposa Com essa peça toque aqui Beleza? Se ele não tivesse pego dele Então tu ganhava um bom peixe Olha aí E o batata com dele Olha lá Vamos lá Vamos lá Mais uma vitória aí Vamos embora pra casa Né? É É isso aí rapaziada Tamo de volta aí Ó Agora vamos Selecionei dois peixes aí Pra fazer o preparo Beleza pessoal? Vou tá mostrando aí pra vocês Um preparozinho simples Simples e rápido Beleza? Vai ficaria hoje bem Bem complicada Mas deu tudo certo Né? Pegamos bastante peixe Vamos que vamos agora Vamos para o peixe Ne? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música 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 É isso aí rapaziada ó Tá pronto aí o frito de hoje hein Aí ó que lindo Lindo e saboroso aí galera Garantimos aí o frito hein Agora vamos experimentar né rapaziada A melhor hora né Depois da pescaria Preparozinho ó Agora vamos encher a barriga Uma delícia rapaziada Muito bom Música 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 É isso aí rapaziada Vamos ficar por aqui ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pescaria hoje de varinha Com o seu hélio O Diego Pescaria top Finalizando aí com Preparo do peixe Beleza pessoal Então só nos resta aí se despedir né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu E até o próximo vídeo